Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e maconha segurando Vão a via safada relaxando Vão na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pensa no sangue bagulha doidão Trava essa puta que ganha safada Tá malvada, kick malvado Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, kick malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertando meu palhaço Vem cê tá malvado Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vim Só sou cadiana, você tá dando a vim Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Ima de piranha